Música 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 Ele é mentira e está jogando com o Katsuki ainda né Música 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 Boa Música Música Boba Música Júnior Boba Que isso cara Música 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 Que loucura, hein? Essa é a tua camiseta de funk? É. Que linda. Lista. Avaliado com roxo. Ó, cara, tu tirou lá na venda. Avaliado com roxo. É? Na frente. Esquece. Ei.